No que diz respeito à distribuição normal, os exercícios nunca são demais. É um dos alicerces fundamentais para o resto da estatística, bem como para muitas coisas na vida. Escolhi alguns exemplos de problemas. São tirados do livro gratuito com exercícios de estatística avançada do ck12.org. Tirei estes exercícios do capítulo relativo à distribuição normal. Podem ir à página deles e procurar estes problemas. Passemos ao primeiro problema. Qual dos seguintes conjuntos de dados tem maior probabilidade de ter uma distribuição normal? Explica por que razão achas que as outras opções não seguem uma distribuição normal. Neste caso, o que importa é aquilo que eu penso. É invulgar no contexto matemático. É mais uma pergunta de opinião de desenvolvimento do que outra coisa. Vejamos o que temos aqui. A. A envergadura da mão medida do polegar à ponta do dedo mínimo esticado. Acho que se referem a... Deixem ver se consigo desenhar aqui uma mão. Este é o dedo indicador. Depois vem o dedo médio. A seguir o anelar. E, por fim, o mindinho. A mão é mais ou menos isto. Acho que se referem a esta distância. Da ponta do polegar à ponta do dedo mínimo esticado. Que é uma maneira fina de dizer mindinho, na minha opinião. Estão a falar desta distância aqui. Estão a dizer. Se eu medisse as mãos de uma amostra aleatória de finalistas do ensino secundário, como seria? Bom, isto envolve uma combinação de genética e fatores ambientais. Quanto leite bebemos, quantas vezes nos pendurámos em barras usando um midinho, quando éramos pequenos. Parece que resulta da soma de um número enorme de processos aleatórios. Portanto, diria que é, grosso modo, uma distribuição normal. Se olhar para a minha própria mão, e duvido que tenha crescido muito desde que acabei o secundário, parece ter uns 23 centímetros. Mais coisa, menos coisa. Bem, toque guitarra. Talvez tenha feito a minha mão crescer um pouco mais. É uma pergunta de desenvolvimento. Portanto, tenho a dizer a minha opinião. Suponho que a distribuição seja mais ou menos assim. Bem, não sei. Nunca fiz isto. Mas talvez tenha uma média de uns 20 ou 23 centímetros e se distribua assim. Parece ser uma distribuição normal. Bem, mas posso garantir que não será uma distribuição normal perfeita, porque o tamanho na mão não pode ter valores negativos. É possível não ter mão, mas isso seria contado como tamanho zero. De qualquer modo, a distribuição nunca iria entrar pelo domínio negativo. Portanto, nunca seria uma distribuição normal perfeita do lado esquerdo. Estaria cortada aqui, em zero. E mesmo no lado direito, bem, há tamanhos de mão fisicamente, que são fisicamente inatingíveis. Ninguém pode ter uma mão maior do que a distância do centro da Terra à superfície da Terra ou outra unidade qualquer astronómica em que tocaríamos, por exemplo, o Sol. Há dimensões que são fisicamente impossíveis de atingir. Numa verdadeira distribuição normal, por exemplo, ao tirar ao ar uma moeda, há uma ligeira probabilidade de sair cara um milhão de vezes consecutivas. É quase zero. Mas há alguma probabilidade. No caso do tamanho da mão, é impossível a mão de um ser humano, que por acaso é finalista do ensino secundário, ser de, por exemplo, um quilómetro. A probabilidade disto acontecer é igual a zero. Portanto, não será uma distribuição normal perfeita, à medida que nos afastamos do valor médio. Mas acho que a distribuição normal será uma aproximação bastante boa, em parâmetros do nosso dia-a-dia, para a distribuição que vemos aqui. Há uma coisa que, bem, sabem, é engraçada. Estávamos a falar de finalistas do secundário. Fiz isto com base no bom ponto de vista masculino, enquanto homem. É possível que os finalistas do sexo masculino tenham mãos maiores do que as finalistas do sexo feminino. Portanto, talvez tenhamos uma distribuição bimodal. Então, em vez de ser assim, é possível que a distribuição seja assim, que tenhamos um pico para as mãos dos rapazes, talvez nos 20 centímetros, e outro para as mãos das raparigas, nos 18 centímetros, por exemplo. E depois, a distribuição caia assim. Também pode ser, então, bimodal. Mas, de uma forma geral, a distribuição normal parece ser uma resposta bastante razoável para a linha A deste problema. Vejamos o que nos pedem para descrever na opção B. Os salários anuais de todos os funcionários de uma grande empresa exportadora. Bem, se estamos a falar de salários anuais, há leis relativas ao salário mínimo e tudo isto em qualquer empresa. Pelo menos, se forem funcionários a tempo inteiro, haverá um salário mínimo. E, provavelmente, muita gente recebe esse salário mínimo, porque fazem trabalhos muito físicos, em que a maioria dos trabalhadores recebe pouco. De seguida, vêm os encarregados de nível médio. Depois, provavelmente, há um grande fosso que separa estes dos verdadeiros executivos, do diretor executivo. Se aqui a média rondou, sei lá, os 40 mil dólares por ano, aqui andará pelos 80 mil, será o salário anual dos cargos médios. Mas aquilo será, bem, se fizermos uma distribuição à escala real, se o que estes ganham é 80 mil, estes ganharão uns 200 mil, um salário razoável para um diretor executivo. Mas, na realidade, isto pode afastar-se ainda mais. Poderá ser mais ou menos assim. Pode haver um fosso enorme. Imaginemos que o diretor executivo ganha 5 milhões de dólares por ano. Pode ter ganho vários prémios. Nesse caso, haveria este fosso todo a separar alguns, o diretor executivo, o diretor financeiro e, talvez, alguém dos fundadores. Na minha opinião, não seria seguramente uma distribuição normal. E teria, sem dúvida, um segundo pico. Seria bimodal. Teria outro pico aqui, nos vencimentos dos gestores. A menos que... Bem, não sei. Bem, se calhar, na Europa, isto seria um pouco mais para a esquerda. Mas não. Nunca será uma distribuição normal perfeita. E não haverá valores abaixo de um determinado limite, abaixo do salário mínimo. Quando a cauda está mais para a direita do que para a esquerda, chamamos-lhe distribuição assimétrica à direita. E, uma vez que tem dois picos, um aqui e outro aqui, também podemos dizer que é bimodal. Depende da empresa, mas parece-me que este será o cenário salarial de muitas grandes empresas de exportação. Vejamos a opção C, ou a linha C do problema. Os salários anuais de uma amostra aleatória de 50 diretores executivos de grandes empresas, 25 mulheres e 25 homens. O facto de fazerem referência a isto leva-me a crer que estão a insinuar que a discriminação por género ainda não acabou totalmente. E que ainda há algumas discrepâncias em termos salariais. Se estivéssemos a falar apenas de 50 diretores executivos de grandes empresas, diria que talvez estivéssemos próximos de uma distribuição normal. Provavelmente seria algo deste género. Bom, haveria aqui um patamar salarial abaixo do qual nenhum diretor executivo aceitaria trabalhar. Já ouvi falar de casas em que trabalham de graça, mas acabam por ser pagos de outras formas. Isto incluiria tudo isso. Era provável que houvesse um salário de base. Todos os diretores executivos receberiam pelo menos este valor. Depois ia por aí acima. Até o valor de probabilidade mais alta. E depois era provável que houvesse uma longa cauda para a direita. Mas isto seria se não houvesse diferença entre géneros. Seria simplesmente uma distribuição assimétrica à direita com uma longa cauda para a direita. Se assumirmos que há diferenças salariais entre géneros, então haverá duas curvas. O que faria desta uma distribuição bimodal. Se partirmos do pressuposto de que há diferenças salariais determinadas pelo género, talvez haja uma curva para as mulheres. Se assumirmos que elas ganham menos do que os homens e depois haverá outra curva para os homens. Há 25 homens e 25 mulheres. Portanto, estão em mesmo número. Depois, a curva declina para a direita. Aliás, é provável que haja aqueles super diretores executivos ou mega diretores executivos que ganham milhões. Enquanto a maioria dos diretores executivos provavelmente só, bem, e coloque isto aqui entre aspas, só, ganham algumas centenas de milhares de dólares. Há um pequeno subconjunto que descai largamente para a direita. Poderia até tratar-se de uma distribuição trimodal. Estivemos a analisar a linha C. Até agora, a opção A é aquela que parece estar mais perto de ser considerada uma distribuição normal. Vejamos o que nos diz a opção D. As datas de 100 moedas tiradas de uma caixa registadora numa loja de conveniência. 100 moedas. É uma experiência bem interessante. Mas eu diria, e volto a frisar, é uma questão em que me limito a emitir a minha opinião em relação a isto, eu diria que a maior parte das moedas é recente. Desde que a resposta seja sensata, podemos considerá-la como certa. São descontinuadas, trocadas, ficam gastas com o passar dos anos, perdem-se, ou são pressionadas em locais turísticos como naquelas coisas de souvenirs. Bem, nem sei mesmo se isso é legal, aquelas máquinas que deformam as moedas. Então, na minha opinião, há uma quantidade enorme de moedas produzidas todos os anos. Estamos a falar das datas de 100 moedas, não das suas idades. Estamos em 2010. Bem, estou convencido de que, hoje mesmo, seria difícil encontrar moedas produzidas em 2010. Mas, provavelmente, encontraremos imensas moedas produzidas em 2009 e depois vai descendo a partir daí. Como é evidente, não vamos encontrar moedas mais velhas do que os Estados Unidos, ou anteriores à data em que começámos a cunhá-las. Portanto, é óbvio que esta cauda não vai prolongar para a esquerda eternamente. Mas, na minha opinião, teremos uma distribuição assimétrica à esquerda. Com a parte mais alta da curva da distribuição à direita e a cauda a prolongar-se para a esquerda. A isto chama-se distribuição assimétrica à esquerda. Pode também chamar-se distribuição com assimetria negativa. De modo análogo, distribuição assimétrica à direita também se chama distribuição com assimetria positiva. Se a distribuição tiver apenas um alto e não for multimodal, como é o caso, numa distribuição assimétrica à esquerda, a média estará à esquerda da mediana. Neste caso, a mediana será algures aqui. Mas, como temos esta longa cauda para a esquerda, a média será mais ou menos aqui. Da mesma forma, nesta distribuição, a mediana, o valor que divide a amostra ao meio, há de ser algures aqui. Mas, como esta curva é assimétrica para a direita e só tem esta parte alta da curva aqui, este pedaço não fará grande diferença por ser pequeno, a média estará para a direita. Aí está outro motivo para que seja chamada distribuição assimétrica para a direita ou com assimetria positiva. Respondendo à pergunta, e este é um bom ponto de vista, eu diria, explica por que razão achas que as outras alternativas não seguem a distribuição normal. Aliás, perguntam, qual dos conjuntos tem maior probabilidade de ter a distribuição normal? Bem, eu diria que é a opção A, pelo menos nesta pergunta. A, pelo menos nesta pergunta. Então, eu diria que é a opção A, por isso que é importante. A, pelo menos nesta pergunta, eu diria que é a opção A, pelo menos nestaость, e a pessoa que é uma resposta Então,